Os públicos de todas as secretarias estão aqui na porta da Câmara Municipal de São Paulo. E nós não podemos esquecer desse senhor. E o nome dele é Ricardo Nunes. Vamos dar uma vaia para Ricardo Nunes, que é o prefeito dessa cidade, que coloca hoje, aliás, não hoje, mas há praticamente uma semana e meia, os servidores públicos da saúde, da educação, da subprefeitura, da cultura, do esporte, da SEAB, que expul e das diversas secretarias na rua, porque não quer negociar um reajuste digno para esses servidores. Então esse cara que não teve um voto nas eleições, que está patrocinando isso aqui. A segunda questão, eu queria que a gente gásse uma salva de palmas, convidaria também os profissionais da educação para essa salva de palmas, os trabalhadores da saúde. Uma salva de palmas, os trabalhadores da saúde, porque esse prefeito foi para a justiça para dizer que os trabalhadores da saúde não podem fazer greve, para atacar o nosso direito de greve. E os trabalhadores da saúde pessoal suspenderam a greve, mas hoje estão aqui na porta da Câmara Municipal novamente. porque nós temos responsabilidade com a população e quem não tem responsabilidade com a saúde é esse prefeito Ricardo Nunes.